Muito bem, eu vou dar algumas explicações e essas explicações servem para os alunos que entraram na segunda chamada, então perderam a primeira e a segunda tarefa, né? Prática valendo nota. A primeira, eu não vou cobrar de vocês, não vai dar tempo, vocês fazerem a primeira, então a terceira tarefa vocês fizeram, que foi aquela do computador e eu dei instruções de compreender o relatório, eu vou dar agora instruções de como fazer a segunda tarefa, que a segunda tarefa você faz em casa, tá? Você faz em casa. Com os alunos que participaram da aula prática, nós fizemos na sala de aula, mas você vai fazer em casa agora. Como? Deixa eu ver pelo menos a parte que é mais interessante, que é mais importante, né? Que é você calcular a área dessa figura amarela aqui, né? Deixa eu só dar uma olhadinha se está gravando, está gravando, ok. Vocês vão calcular a área em centímetros quadrados dessa figura aqui, tá? Vocês devem imprimir essa figura, está lá no SIGA, né? E aí vocês imprimem, tá? E vão fazer isso que eu estou fazendo. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma régua e traçar o perímetro, porque essa figura é a figura da Escola Agrícola Jundiaí. Aqui é o Assúdio, ó. E aqui é a figura da Escola Agrícola Jundiaí, a área, né? Essa área todinha aqui. Eu quero saber quantos hectares tem a Escola Agrícola Jundiaí. Eu já vou dizendo a vocês que é em torno de 1.300. 1.300 hectares. Se seu resultado ficar um pouquinho abaixo, um pouquinho a mais, né? Tá bom. Tá bom. Agora, se ficar muito abaixo ou muito, o que é esse muito? Por exemplo, você disser que tem 1.400, aí você está errando por 100 hectares. Então, é um erro alto, tá certo? Ou você disser que é 1.200 hectares, né? 1.100, aí o erro é muito grande. Mas não dá para cometer esse erro, não. Tem alunos que estão chegando bem perto. Tem alunos cometendo erro, erros de 19 hectares só. E faz parte. Esse erro sempre vai existir, né? Ele é em torno de 1.300. Mas vamos lá. O que é que você tem que fazer primeiro? Com a régua, você vai traçar o perímetro. Eu vou traçar o perímetro aqui no Paint, mas vai ficar com as linhas tortas. Mas vocês vão fazer com a régua da melhor forma possível. Eu começaria por esse lado aqui maior. Com a régua, você vai traçar um perímetro aqui com a régua, tá? De modo que você não saia muito para fora da área branca e não entre muito. Veja que eu entrei um pouquinho porque eu estou fazendo com o mouse, aí eu não consigo ter um controle bacana. Mas você vai traçar com a régua uma linha reta daqui para cá, certo? Depois você vai traçar esse pedacinho aqui, então nós já temos dois lados. Aí para, tá bom? Ó, eu consigo ver no material impresso que existe, que eu posso traçar uma reta daqui até mais ou menos aqui, tá pessoal? Não vá pegar e traçar daqui até aqui não, que vai ficar muita coisa fora da área amarela. Então você vai computar essa área branca que não faz parte da escola. Então eu vou pegar mais ou menos daqui. Se você der uma olhadinha no material impresso, você vai ver que mais ou menos daqui você pode... Opa, você pode traçar uma reta, que não é esse caso, até mais ou menos aqui. Tá, ó, e faz conta que isso aqui é uma reta. Deixa eu começar de novo. Ver se eu consigo melhorar aqui, ó. Traçar uma reta, certo? Com a régua até mais ou menos aqui. Tá bom? Aí, ó, eu consigo ver também no material impresso que existe uma subida para cá. Ou a descida, dependendo da posição que você estiver olhando o desenho, né? Então eu consigo fazer daqui para cá até uma pontinha aparente que tem aqui, ó. E veja que ficou um angulozinho aqui, né, ó. Tá? E daqui, aí é daqui, eu já começo agora para o final, para essa ponta aqui, ó. Tá? Mas lembre-se, ó, ele desceu um pouquinho aqui, né, e depois veio para a esquerda e depois veio aqui para a esquerda de novo. Então ficou um ângulo aqui, ó, um ângulo aqui dentro. Tá bom? Então, a partir daqui, você traça uma reta nesse sentido, até mais ou menos aqui, e aí você fecha. Você fecha. Fecha com a régua, para ficar bonitinho, pessoal. Traz com a régua o melhor que você puder. Tá? Pronto. Tá aqui, ó. Né? Você fez isso aqui. Agora o que é que você vai fazer? Você vai dividir em triângulos. Como assim? Você vai pegar de um vértice aqui, ó. Desse vértice aqui, ó. Você vai traçar com a régua, sempre com a régua, para cá, ó. Formou esse triângulo aqui. Tá? Ó, isso aqui é um triângulo. Tá? Depois, ó, se você pegar desse vértice aqui, ó, você já vai formar esse triângulo grandão. Que é o maior triângulo que tem, ó. Esse aqui é um triângulo. Vai ficar um triângulo com três lados. Tá certo? E pegando desse ponto aqui, lembra que daqui eu desci para cá, ó. E parei, aí depois virei um pouquinho para cá. Então aqui tem um vértice. Tá? Tem um vértice aqui. Então eu vou traçar uma reta até esse outro vértice aqui, ó. Ok? E para encerrar, desse vértice aqui, ó, eu vou traçar para cá, ó. Estou traçando uma reta lá para aquele ponto aqui, ó. Pronto. Aquele ponto. Então eu dividi a minha área em cinco triângulos, ó. Um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, cinco triângulos. Porque para mim determinar a área de uma figura de formato irregular, que não é um quadrado, um círculo, um paralelogramo, né, ou um retângulo, ou um triângulo retângulo. A pessoa, mas isso aqui não é um triângulo retângulo não? Não, não são. Nós não sabemos. Pode ser que isso aqui pareça um âmbito de 90 graus, mas pode ser que não seja. Se a gente for medir, não seja. Então nós vamos, não vamos usar aquela formulazinha, que é a área vai ser igual, base vezes altura, dividir por dois. Não, não vamos usar isso daí. Vamos usar um outro método chamado método semiperímetro. Tá bom? Então o que é que você vai fazer? Você vai calcular a área desse triângulo aqui, tá certo? A área desse triângulo aí, que eu posso chamar aqui de triângulo um, ó. Eu vou chamar ele de triângulo um, tá certo? Esse triângulo aqui eu já vou chamar de triângulo dois. Esse triângulo aqui, ó, eu chamo ele de triângulo três. Você tem que numerar. Esse grandão eu vou chamar ele de quatro. E esse aqui eu vou chamar ele de triângulo cinco. Tá bom? Bem, depois que você faz isso e traçou as retinhas, né, Se por acaso você ser professor, eu não consigo enxergar essa descida pra cá e depois uma entradinha pra cá, de modo a ficar esse vértice, eu tracei daqui pra cá. Tudo bem, mas eu acho que se você traçar direto desse ponto pra esse ponto aqui, ó, ele vai ficar uma parte amarela fora. Aí você vai estar cometendo um erro pra menos, tá bom? Você vai calcular a área, mas vai dar menos do que eu devia. Eu consigo enxergar isso tranquilamente e os alunos também concordam comigo. Ok? Muito bem. Depois que você faz, traça o perímetro, depois você traça esses lados internos, né, dividindo a sua área em triângulos, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua régua e vai medir cada um desses traços aqui, cada um desses lados. Ou seja, ó, esse lado daqui pra cá você vai medir. Esse daqui pra cá você vai medir. E esse aqui, ó, de dentro, você vai medir também. Você vai medir todos eles, todos os traços com a régua. O resultado que você medir com a régua vai dar uma casa após a vírgula. Ou seja, 10,1, 10,2, 5,3, tá certo? Raramente vai dar 5 fechado, 2 fechado, 1. Mas você tem que medir. Até uma casa após a vírgula com a régua. Essa unidade aí de medida da régua é o quê? Centímetro, tá? Então você vai medir cada um desses lados, pessoal. Inclusive esse aqui, ó, mede tudo com a régua. Com cuidado, com carinho pra você cometer o menor erro possível, tá certo? Todos os lados você tem que medir. Eu vou colocar alguns valores aqui que não são valores reais. Eu vou chutar aqui pra ensinar vocês como calcular a área de um perímetro. De um triângulo pelo método do semiperímetro, tá bom? Que você vai ter que calcular a área de cada triângulo desse aqui, ó. Vai calcular a área do triângulo 1, do triângulo 2, do triângulo 3, do triângulo 4 e do triângulo 5. Isso você vai ter que calcular numa folhinha limpa. Depois você vai ter que mostrar toda essa memória de cálculo e entregar junto com o relatório, que eu vou já pro relatório, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou jogar alguns valores aqui. Por exemplo, eu vou... Vamos supor que esse valor aqui deu 15,4. Então deixa eu anotar aqui. Esse lado aqui deu 15,4, tá? Esse lado que eu... Vamos supor que eu medir com a régua pra cá, deu 15,4. Esse aqui deu 4,2. Eu tô chutando, tá, pessoal? 4,2. Você vai usar o valor que deu aí na sua medida, tá? Com a régua. Eu vou supor que tá 4,2. 4,2. E eu vou supor que esse terceiro, que ele é maiorzinho, deu, vamos supor aqui, 20,1, tá bom? Vou chutar aqui 20,1 nesse aqui. Vamos botar aqui, então, 20,1 é centímetro, tá? Não vou botar semi não, aí a gente sabe por que é centímetro. Aí você vai, ó, medir essa distância, medir essa distância aqui, medir essa distância aqui, medir essa, medir cada um desses lados. Então quando você for calcular a área do triângulo 1, você vai usar esse lado, esse lado e esse lado aqui. Quando for calcular o 2, esse lado aqui você usa também, porque esse lado, 20,1, ele é lado do triângulo 1, mas também é lado de triângulo 2, ó, tá vendo? Então você vai usar ele também. Só que você vai usar ele, esse pedaço aqui que você vai medir, e esse pedaço aqui que você também vai medir, tá bom? Então eu vou fazer o cálculo pra um triângulo. Um triângulo que é esse 1 aqui, tá? Vou repetir. Essas medidas aqui são aleatórias, elas não são verdadeiras, tá bom? Então, professor, como é que eu calculo a área desse triângulo aqui? Eu só tenho a medida dos lados, é um método muito bacana, muito simples, preciso. E ele pode ser utilizado pra calcular a área no campo. Eu fiz isso com a turma, primeira aula. Primeira aula, o primeiro dia foi pra calcular a área de um lote, de um terreno composto por cinco lados, uma figura irregular. Era um pentágono, um polígono formado por cinco lados. E nós calculamos, né? E nós calculamos pelo método semperim. Professor, eu não poderia calcular dividido em triângulos, mas altura, base vezes altura e dividido por dois? Não, porque no campo fica complicado da gente determinar onde é que é a base, onde é que é a altura. A base até que é fácil da gente medir, mas a altura fica um pouquinho mais difícil. Então esse método aqui, se você tiver os três lados, você consegue calcular a área do triângulo. Pronto, acabou. E ela é muito fácil, tá? Vamos calcular? Vamos. Como é que eu vou calcular? Eu vou usar essa fórmula aqui, pessoal. Eu vou ter que ficar indo aqui e indo lá pra pegar os valores. Deixa eu botar aqui ponteiro, caneta. Como é que eu vou calcular? Eu vou usar essa fórmula aqui. A área do triângulo 1 vai ser... Aí eu vou abrir aqui, raiz. Raiz quadrada aqui, piratona. Vou abrir um parênteses aqui, tá? Aí vai ser... Vou usar essa fórmula. P que multiplica P menos A. Entre parênteses. Aqui é parênteses também. Vezes A parênteses. P menos B. Aí você tem que anotar essa fórmula. Mas essa fórmula tem no primeiro material. Eu acho que não tem no segundo, mas eu já estou dando aqui pra vocês que estão assistindo. Vezes P menos C. E fecho esse parênteses e fecho de novo. Por que eu tenho que fechar dois vezes aqui? Porque eu abri um aqui. Esse aqui que eu abri, eu estou fechando aqui. Esse último, certo? E esse aqui, eu estou fechando aqui agora. De modo que você... Eu abri um, dois, três, quatro parênteses. Então eu tenho que fechar um, dois, três, quatro parênteses. Então essa é a fórmula de você calcular a área 1. Aí você vai usar a área 2, né? Só que lá na área do 2, você vai usar o A, o B e o C. Eles vão ser diferentes. Pode ser que esse A coincida com o lado do triângulo anterior? Pode. Agora você precisa saber quem é esse P e quem são esses A. O P. P é o que a gente chama de semiperímetro. Você vai pegar o A, somar com o B, somar com o C e vai dividir por dois. Tá certo? Não é por três não. Isso aqui não é média aritmética não. É o semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro. Metade do perímetro. Certo? Então quem é A, quem é B, quem é C. Aí vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Eu vou para a figura. Eu vou anotar logo aqui no papel para melhorar, para me lembrar. É 15,4. É um lado. 4,2. E 20,1. Vamos lá. Pronto. Aí não tem mais para a gente voltar. Para que a gente voltar para cá não. Certo? Então vamos lá. Então quem é esse A? O A é um dos lados. Pode ser qualquer um. Então eu vou considerar o A como sendo 15,15. Eita, é 15, quanto? É 15, alguma coisa. 15,4. Ah, tá. 15,4. Ok. Eu tenho anotado aqui só 15. Então vamos lá. Vamos calcular esse P, que a gente chama ele de semiperímetro, que é a metade do perímetro. Perímetro, para quem não sabe, é a soma dos lados de um triângulo, de um quadrado, de um paralelograma, de um pentágono. A soma dos lados da figura. Então você chama de perímetro. Semiperímetro é a metade dele. Por isso que eu estou dividindo por dois aqui. Tá? Então vamos lá. Quem é o A? 15,4. Beleza. Aí você bota aqui. 15,4. Você vai fazendo. Mais 4,2, que é o B. Professor, tanto faz A, B e C. Chamar um de A ou de B. Tanto faz. Não interessa a ordem aqui, não. 4,2 mais o quê? 20,1. Pronto. Se eu somar só esses lados aqui, pessoal, eu tenho o perímetro. Só que eu tenho que dividir por dois, né? Para achar o semiperímetro. Ok? Então eu faço aqui na calculadora. Eu vou fazer aqui na calculadora. E você tem que fazer isso para cada um dos triângulos, tá certo? Cada um dos triângulos. 15,4 mais 4,2 mais 20,1. Isso vai me dar 39,7. Então eu anoto aqui. Opa! 39,7. E divido aqui por dois, que vai me dar. Agora eu vou dividir por dois. 19,85. 19,85. Esse aqui é o meu semiperímetro. É o meu P, pessoal. Tá? É o meu P. Esse P aqui da fórmula. Agora eu vou calcular a área do triângulo agora. Bem facinho. Eu já sei quem é A. O A eu vou considerar 15. O B eu vou considerar 4,2. E o C eu vou considerar 20,1. Tá bom? A ordem não importa. Tá? Então vamos lá. Já calculei o P, que é o semiperímetro. Vou calcular a área agora em centímetros quadrados. A área daquele triângulozinho, tá? Do triângulo pequeno. O número 1. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. Raiz. Pessoal, aí é bom você fazer na calculadora científica. Ou a calculadora do aplicativo mesmo do seu celular. Se ele tiver a raiz, né? A maioria do que eu vejo lá os alunos. Todos eles têm o aplicativozinho da calculadora que tem raiz. Então quando você digitar raiz. Vai aparecer só isso aqui, ó. Tá bom? Aí você pega e bota um parênteses. Porque na calculadora de vocês tem uma tecla que é um parênteses assim. E tem uma tecla que é um parênteses assim, ó. Tá? Então você digita o primeiro parênteses aqui, ó. Você digita ele aqui, ó. Tá? Aí vai ficar desse jeito na calculadora de vocês. Façam isso. Façam isso. Aí agora você vai colocar o valor de P, ó. Olha aqui, ó. O valor de P. Tá certo? Que é 19,85, ó. Tá? Então vamos lá. P. 19,85 vezes. Abre parênteses. Tá vendo aqui? Você vai colocando na sua calculadora. Você abre parênteses. Outra coisa. Quando você digitar 19,85, aí que digitar vezes, aí vai aparecer o sinal de vezes aqui também. Aí você abre parênteses. Aí vai digitar P menos A. ou seja, 19,85 menos o A. O A, pra mim, vai ser o 15,4. Aí eu fecho parênteses, pessoal. Por quê? Fechou parênteses aqui, ó. Aí vezes, abre parênteses de novo. Vamos lá. Vezes, abre parênteses de novo. Aí, ó, P menos P. P, 19,85, menos o B. O B vai ser o 4,2. É o segundo valor, tá bom? Eu pego nessa sequência aqui. Mas tanto faz. 4,2. Fecha o parênteses agora. Veja que tá fechado aqui, ó. Vezes, abre parênteses. Então vamos lá. Vezes, abre parênteses. Aí tem aqui agora, ó. P menos C. Então vamos lá. 19,85, menos o valor de C, que é 20,1. 20,1, que é o terceiro lado, né? Fecha uma vez aqui, ó. E tem que fechar dois vezes, ó. E fecha parênteses. Você fecha dois vezes na calculadora, tá? Eu vou aumentar esse raizona aqui, ó. Vai ficar mais legal. As letras ficam feias, porque eu acho muito ruim digitar nessa mesa digitalizadora. Mas tudo bem. Aí vamos lá. A vai ser igual. Pessoal, se você jogar tudo isso aqui na sua calculadora, depois que você digitar igual, ele já vai dar o resultado total da área. A área do triângulo. Eu vou fazer isso agora, tá? Deixa eu digitar aqui, então, na minha calculadora. Cadê raiz? Pronto. Raiz, ó. Abri parênteses. Coloquei 19,85 vezes, abre parênteses. Aí tem 19,85. O ponto na calculadora é a vírgula, tá? Menos 15,4. Ou seja, 15,4. Fechei parênteses. Vezes. Eu tô aqui, ó. Tô aqui agora. Vezes. Aí vou abrir parênteses. Abri parênteses. Aí 19,85. Menos 4,2. Fechei parênteses. Agora eu venho pra cá. Vezes. Vezes. Abri parênteses. 19,85. Menos 20,1. Aí fecha parênteses. Uma vez e duas vezes. Pronto. Tá tudo na tela do meu... Da minha calculadora. Isso aqui. Tá? Então, depois que eu dar igual aqui, já vai dar o resultado da área. Igual. Opa! Cometi um erro aqui. O que foi? Ah, tá. Tá dando um erro. Deixa eu ver. 19,85. Vezes. 19,85. Mais 15,4. Abre e fecha. 19,85. Menos 4,2. Vezes. 19,85. Ah, tem algum problema, pessoal. Tem algum problema aqui. Eu já sei qual é. Pessoal, esse valor de P aqui nunca pode ser menor do que esse aqui. Como eu chutei, né? Os valores. Então, eu vou ter que diminuir um pouquinho esse valor aqui de P. Tá? Eu vou diminuir um pouquinho esse valor de P. O que significa dizer... Que eu vou ter que fazer de novo. Tá? Por quê? Porque quando eu chutei 20,1, aí ficou 19,85 menos 20,1. Isso aqui vai dar negativo. Aí, esse resultado todinho vai ficar negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, ao invés de 20,1, eu vou chutar aqui... Eu vou ter que começar de novo. Ao invés de 20,1 lá, eu vou botar... Eu vou botar 17. É, eu vou... Eu vou botar aqui, pessoal. Deixa eu olhar aqui. É porque era para ser maior do que 15. Então, eu vou botar... Eu vou botar aqui 18,2. Deixa eu ver aqui se fica legal eu usando 18,2. Eu vou deixar 20,1 aqui, mas eu vou só mudar aqui agora. Olha, 18,2 para ver o que acontece. Eu vou ver agora quanto é que vai dar o meu P. Vou fazer logo na calculadora. Eu vou pegar aqui, olha, 15,4. 15,4. Somar com 4,2. Mais... Vou botar aqui 17. Pronto. Ao invés de 20, vai ser 17. Eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu só... Então, porque como eu chutei o valor, né? Aí não deu certo. Então, vamos supor que o A... Vamos supor que o A seja... Eu vou deixar o mesmo valor, 15,4. Eu vou diminuir um pouquinho. Vou botar 16,4, tá, pessoal? 16,4. O B vai ser 4,2, que é pequenininho. E o C eu vou botar maior um pouquinho. Eu vou botar aqui 18. Aí eu verifico agora antes de continuar o cálculo. Pronto. Vamos calcular logo o P aqui, ó. Esse P vai ser o quê? Eu deixo eu somar logo 16,4 com 4,2 com 18. Eu vou somar logo esses três e dividir por dois. Dá 19,3, tá? Aí 19,3 eu posso usar? Posso. Agora... Opa! Não é pra acontecer isso, não. Não tem como apagar isso, não. Deixa eu ver. A opção de ponteiro, borracha. Deixa eu apagar esse traço aqui. Pronto. Ó. Então, veja bem. Eu vou deixar... 16,4 aqui, mais 4,2 aqui, mais 18, tá bom? Eu modifiquei dois valores lá naquele triângulo que eu comecei, né? E vou dividir isso aqui por dois, tá certo? Quando eu divido por dois, o resultado me dá 19,3. Professor, esse aqui é o valor de P, tá? Professor, como é que o senhor sabe que agora tá certo? Eu sei que tá certo porque esse valor aqui, ó, ele tem sempre que ser maior do que esses dois aqui, tá bom? Ele tem que ser maior. Ou do que esses três, tá? Agora vamos calcular a área. Agora vai dar certo. Não vai aparecer mensagem de erro na calculadora, não, porque não vai aparecer resultados negativos. Você vai digitar na calculadora raiz e vai abrir um parênteses, né, ó. Certo? Aí vamos lá de novo. P, que é 19,3, vezes a parênteses, aí bota 19,3, que é P, menos o valor de A, que é 16,4. Agora vai dar certo. Fecha, vezes, abre, é P de novo, 19,3, menos o B, que é 4,2, fecha parênteses, vezes a parênteses, tá? 19,3, 19,3, que é o P, menos o C, agora que é o 18. Agora dá certo. Dá certo? Aí eu fecho aqui duas vezes, tá, pessoal? No final você fecha duas vezes, que é pra poder dar certinho, né? Eu acho que se deixar uma vez só, eu acho que se não fechar aqui duas vezes, se deixar esse aqui sem, né, se você não fechar aqui e não abrir aqui, eu acho que também vai dar certo. Não fiz esse testinho não, mas eu acho que vai, mas também vai dar certo, mas eu costumo abrir aqui e fechar aqui no final também, aqui duas vezes, tá? Então, qual vai ser o valor dessa área aqui, da área do triângulo 1, né, pessoal? Que eu tô calculando só de 1, você vai fazer dos 3, vamos lá. Eu vou aqui, ó, raiz quadrada, abrir parênteses, aí bota 19,3 vezes, abre parênteses, 19,3 menos 16,4, fecha parênteses, abre 19,3 menos 4,2, fecha parênteses, abre 19,3 menos 18,0, fecha parênteses e fecha de novo. O resultado aqui deu 33,4, pronto, professor, 33,4 o quê? 33,14, perdão, 14 centímetros quadrados, pronto, você calculou a área de um triângulo, ok? Você vai fazer esse cálculo aqui, você vai, e a memória de cálculo, essa memória de cálculo aqui, você tem que fazer desse jeito e tem que colocar numa folhinha em branco, passada limpa, bonitinho, pra entregar, vai entregar tudo junto com o relatório, nós vamos já pro relatório. Aí você tem a área do primeiro triângulo, tá bom? Lembre-se que a figura lá, deixa eu voltar, a figura, tem 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, você vai calcular a área do triângulo 2, do triângulo 3, do triângulo 4 e do triângulo 5, tá bom? Aí, o que é que você vai fazer depois que você calcular a área de cada triângulo, fazendo os cálculos desse jeitinho aqui? Você vai fazer isso, ó, você vai fazer isso. Aí eu vou chutar 4 valores aqui, porque o do triângulo 1 eu já tenho, tá? Eu não vou calcular agora, né, a área do triângulo 2, 3, 4 e o 5. Eu vou supor que eu, que você calculou e deu esses valores, tá bom? Então, eu vou supor aqui, que a área do 2 deu, vamos supor aqui, 40,32, né, centímetros quadrados. A área do triângulo 3 deu 15,37 centímetros quadrados. Estou inventando, mas você vai fazer com seus cálculos. A área do 4 deu 10,46 centímetros quadrados. E a área do triângulo 5 deu, ó, essa área da figura, deixa eu voltar lá, a área dessa figura, quando você calcular, ela deve ficar em torno de 185. Alguns dão 180 e um pouquinho, outros ultrapassam 190, mas em torno de 185, tá bom? Professor, tem que dar 185? Não, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá certo? Então, vai dar 200? Se der 200 é porque houve um erro aí, dá um erro muito grande. Não dá 200 centímetros quadrados. Vocês veem que no, vocês veem, lembrem-se que no computador nós calculamos essa área usando um software e ela deu 190, 191, não foi? Centímetros quadrados. Então, em torno de 185, um pouquinho para mais, 185 um pouquinho para menos, que alguns alunos dão até 174. Mas eu não vou questionar isso não, mas eu quero que vocês façam, tá? Então, pra, deixa eu ver se eu consigo aqui, pra colocar um valor, pra fechar em 190, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 190, eu vou subtrair aqui o 33,14, que foi o primeiro que eu calculei, menos 40, 32, menos 15, 37, menos 10, 46. É a que diz 90, tudo bem, eu vou considerar que o meu 5 deu 90, 90,71 centímetros quadrados, tá? Lembrando, pessoal, são dados fictícios, vocês vão calcular o seu, né? Inclusive, esses aqui são dados fictícios, vocês vão calcular com as medidas de vocês. Depois que você tem a área de cada um dos triângulos, aí dos 5, o que é que você tem que fazer? Você tem que somar. Então, vamos calcular aqui a área, a área total, certo? A área total dos 5, você vai somar. Eu vou pegar esse 4,32, vou somar com 15,37, aí eu vou somar com todos os outros, tá certo? Terminando em 90,71. Isso aqui vai me dar 190, certo? Se eu somar todos, se eu somar, deixa eu apagar isso aqui, pronto. Se eu somar todos esses 5 triângulos aqui, vai dar 190 fechadinho. Eu fiz por onde desse 190, tá? Centímetros quadrados. Pronto, essa é a área da figurinha, para ficar mais ou menos igual com a do computador. Mas não significa dizer que a sua figura vai dar 190. Pode dar 191, 192, alguma coisa. Pode dar 185, 184, 187, não sei. Vai dar um valor aí, tá bom? No meu caso aqui, deu 190. Professor, o que eu faço agora? Pronto, depois que você tem esse cálculo aqui, que é a área da figura, você vai calcular a área real. Como é que se calcula a área real? Pessoal, a área real é calculada aqui, dessa forma aqui, ó. Deixa eu só ver se eu tenho um desenho desse impresso, que eu vou prezar dele. Para mim fazer... Mas eu posso... É, eu não tenho aqui impresso, mas eu vou imprimir agora. Deixa eu ver se eu consigo imprimir. Para mim usar um valorzinho real da escala, tá certo? Deixa eu ver aqui... Eu acho que está lá no... Na pasta de topografia. Deixa eu abrir lá. Espera aí. Laço práticas... Essa é a 2, né? A área da Eage georreferenciada. Pronto, eu vou imprimir essa folha aqui, tá certo? Vou imprimir essa folha. Ela está pequenininha, mas eu posso aumentar. Pronto, eu vou imprimir essa folha aí. Opa! Arquivo. Imprimir. Página. É, só tem uma página mesmo. Se eu só escolher para imprimir, é uma qualidade melhor. Pronto. Pronto. Eu vou imprimir por quê? O que é que eu vou fazer agora? Pessoal, eu vou determinar a escala numérica. Eu dei uma aula sobre escala. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, não. Então, essa escala que vocês estão vendo aqui, é a escala gráfica, tá bom? Essa escala gráfica. Eu falei para você aí na sala de aula, eu vou repetir. Se não tivesse essa escala gráfica aqui, não teria como a gente calcular a área real da escola. Seria impossível. Mas, como tem, vamos calcular. Deixa eu ver a escala numérica. Já estou em 30 minutos, praticamente. Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou encerrar esse vídeo. E aí, eu começo o outro para não ficar um vídeo muito grande, tá bom? Deixar apenas 30 minutos. Então, deixa eu encerrar. E que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela atenção, né? Eu vou encerrar e vocês assistem o próximo vídeo, que é a continuação desse aqui, tá bom? Ok? Um grande abraço.